A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus, capítulo 7, versículos 15 a 20. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Cuidado com os falsos profetas, eles vêm até vós vestidos com peles de ovelha, mas por dentro são lobos ferozes. Vós os conhecereis pelos seus frutos. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de urtigas? Assim, toda árvore boa produz bons frutos e toda árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar frutos maus, nenhuma árvore má pode produzir frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e jogada ao fogo. Portanto, pelos seus frutos, vós os conhecereis. Caríssimo irmão, caríssima irmã, nós recebemos gestos, palavras, provocações, presença E é bom aprender o discernimento. Quando falo a respeito do discernimento, uso uma expressão que é muito simples, mas esclarecedora. Saber separar o mídia do feijão. Observar quais são os frutos, qual é o resultado da ação daquela pessoa. Muitas vezes, palavras bonitas escondem um comportamento infelizmente inadequado. Quantas vezes nós nos assustamos, nós nos recepcionamos Pela dor que é causada à igreja e às pessoas Quando não discernimos bem, quando não observamos bem. Cuidado, porque às vezes, palavras que parecem muito mansas Na realidade, escondem muita maldade. Atenção Para que a gente realmente produza frutos bons E para que nós saibamos identificar De onde vêm estas plantas que muitas vezes se apresentam em nossa vida. É palavra de vida eterna. Atenção 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 Atenção